De posse de um mandado de prisão expedido pelo juiz de execuções penais da comarca de Timon, policiais do 1º DP, localizado no centro da cidade, prenderam André Luiz Lopes do Nascimento. Esse homem havia sido preso por tráfico de drogas, foi colocado em liberdade, mas agora saiu a sentença condenatória. Delegado Cláudio Mendes, ele foi localizado em casa, aqui em um bairro da cidade, né? Isso, foi localizado no bairro Formosa, aqui em Timon. Então, esse indivíduo, André Luiz, de 31 anos, ele foi preso em 2012. O inquérito dele foi instaurado aqui na época, aqui no primeiro distrito, né? Não tinha delegacia de entorpecentes. Então, ficou comprovado que ele transportava drogas, ele era mototaxista, né? Ele recebia algum chamado, encomendando a droga, ele pegava com o traficante e levava até o usuário. E assim, ele estava com 38 petecas de crack. Foi preso, ganhou liberdade provisória e agora ele foi sentenciado depois de seis anos, saiu a pena dele de quatro anos e dois meses e agora ele vai ter que cumprir essa pena e pagar o que deve à justiça. O senhor está comunicando ao juiz que o mandado foi dado cumprimento e ele já desceu para o presídio. Isso, exatamente. Esse mandado de prisão havia sido despedido ontem mesmo e ontem mesmo nós fomos à procura dele e conseguimos achar ele na própria residência. Ele já tinha outros antecedentes, delegado? Não, esse é o único processo criminal que ele tem. Ele alega que, inclusive, deixou de traficar depois da prisão dele em 2012, mas o processo estava em andamento e a sentença final saiu com a condenação dele em quatro anos e dois meses de reclusão. Mas é mototaxista ou é clandestino? Na época, ele era mototaxista. Agora ele trabalha com, vende bebidas em casa, é um tipo de depósito de bebidas, né? Então, segundo ele, exerce uma atividade legal agora. Agora cabe ao advogado dele comprovar isso em juízo, até para que ele possa, de repente, exercer alguma atividade e ganhar a semi-liberdade. A polícia apurou, quando prendeu esse rapaz, o André Luiz, de que ele fazia entrega, como disse o delegado, delivery, ou seja, ligava, ele pegava do traficante, né, esse delegado, e aí estava deixando do endereço, né, do usuário, daquelas pessoas que usam drogas, são usuárias de drogas aqui na cidade de Timó. A polícia começou a investigar, seguiu os passos, acabou prendendo em flagrante, como disse, ele foi para o presídio, colocado em liberdade, só que agora é a sentença condenatória, ou seja, ele vai cumprir, né, em regime fechado, depois que o juiz determinou a sua prisão aqui na cidade de Timó. Ele já foi condenado, como disse, e já está no bairro Flores, no presídio Jorge Vieira.